Obama e Romney de novo empatados nas sondagens a dois dias das eleições presidenciais. O último estudo de opinião dá 48% dos votos aos dois candidatos, apesar do atual presidente ter uma vantagem de 2% entre os eleitores que já votaram. Barack Obama guardou para os últimos dias da campanha o trunfo Bill Clinton ontem na Virgínia, como hoje ao longo do dia o antigo presidente vai acompanhar a turnê eleitoral democrata. Obama vai vencer na Virgínia, pois a campanha no terreno e os argumentos do presidente partilham as preocupações dos habitantes, emprego, economia, educação e segurança social e, mais importante, a confiança dos habitantes da Virgínia em Obama. O presidente Sassant vai percorrer hoje 8 mil quilómetros em 20 horas ao longo de 5 estados para tentar convencer indecisos e, em particular, os eleitores séniores mais próximos de Romney. O jornal Washington Post revela hoje, no seu ranking dos Pinóquios, que a campanha do Republican vai à frente no número de mentiras pronunciadas nos últimos dias. A campanha de Obama mostra-se assim mais agressiva para tentar preparar o terreno a uma vitória na Virgínia. Em 2008, os democratas venceram neste estado decisivo. Obama sabe que uma nova vitória neste estado será crucial para a sua reeleição.